Olá, meu nome é Leila dos Anjos e essa é a nossa revisão de português para o quinto ano. Vamos conferir o que iremos ver na nossa aula de hoje? De gramática nós iremos ver fonemas e letras, encontro vocálico, vogal e semivogal, encontro consonantal, onde, aonde, agente, agente, senão, senão, encontro de, de encontro a, sobre, sob, nós iremos ver cedilha, acentuação e outros sinais gráficos, aspas, sílaba tônica, artigo definido e artigo definido. De ortografia nós iremos ver guá, gui, gué, guó, quá, cue, cuí, li, lh, os finais âm e âm, emprego do m, o, n e palavras com gu e j. Vamos lá. Nós vimos durante as aulas que fonemas e letras, às vezes, não se combinam. Por quê? Porque os sons da fala são chamados de fonemas. E o que representa os fonemas são as letras. A gente tem aqui, por exemplo, galinha. Galinha tem quantas letras? Sete letras, mas só tem seis fonemas. Quando eu falo galinha, o, n, h, ele tem um único som. Então, ele tem sete letras, mas só tem seis fonemas. Casa, casa tem quatro letras e também apresenta quatro fonemas. Casa, a gente consegue identificar o som de todas as letras. Nós vimos também que o encontro vocálico, ele acontece quando duas ou mais letras que representam vogais aparecem juntos nas palavras, formando esse encontro. Essas letras, elas podem estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Por exemplo, oito. Quando a gente vai separar a sílaba, oito. Então, ó, está na mesma sílaba esse encontro vocálico. Mas e essa palavra aqui? Coelho. 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 É, tem um encontro vocálico, mas quando a gente vai fazer a separação, estão em sílabas diferentes. Logal e semivogal. Nós vimos que nenhuma sílaba pode haver o som de mais de uma vogal. Então, se a sílaba tem mais de uma vogal, uma vai ser vogal e a outra vai ser semivogal. Não tem como as duas serem vogal. Uma, o som é mais atenuado do que a outra. Por exemplo, quando nós temos um ditongo, vamos ter o quê? O encontro de vogal, mas semivogal ou de semivogal, mas vogal na mesma sílaba. Peixe. Pei. Ó, o E, ele tem um som mais forte. Então, é vogal. Já a letra I vai ser semivogal. E nesse caso aqui dessa palavra, ela é um ditongo. Porque é o encontro de vogal, mas semivogal ou semivogal e vogal na mesma sílaba. Tritongo. É o encontro de semivogal, mas vogal, mas semivogal na mesma sílaba. Temos aqui, ó, Uruguai. Guai. A letra, que é a vogal aqui no caso, mais forte é a letra A. Então, as outras duas vão ser semivogal. Porque não tem como, em uma mesma sílaba, ter mais de uma vogal e duas ou mais semivogais. Só uma é vogal. Então, aqui a letra A é vogal e as outras duas semivogal. E na separação silábica, nós vimos que, ó, Uruguai se encontrou e é semivogal, vogal, mas semivogal. Então, logo vai ser um tritongo. Já o hiato é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas diferentes. Violeta. Ó, tá separado essas vogais aqui. Então, a gente vai chamar de hiato. Nós vimos também o encontro consonantal, que acontece quando duas ou mais consoantes aparecem juntas em uma palavra. Podem acontecer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Aqui, por exemplo, atleta. Atleta. Ó, o encontro aqui consonantal aconteceu na mesma sílaba. Aqui, outra palavra. Enigma. E-ni-g-ma. Enigma. Ó. Tem o encontro consonantal, mas é em sílabas diferentes. E vimos também onde e aonde. Temos a frase aqui. Ele está onde deveria estar. Na sala de leitura. Ele chegou aonde queria. Ó. Esse verbo aqui, o verbo estar do onde, ele não exige a preposição a. Então, ele está onde. Eu não falo ele está onde. Eu pergunto ele está onde. Local. Onde é que ele está. Então, não exigiu a preposição a. Então, a gente usa aonde. Se exigir essa preposição, a gente tem que usar aonde. Por exemplo, ele chegou. Ele chegou aonde? Em que lugar? Exigiu a preposição a? A gente vai utilizar o a aqui, ó. E vai ficar aonde. A dica de saber como utilizar o onde e aonde é observar se o verbo na frase indica movimento ou não. Se estiver indicando o movimento, você vai utilizar aonde. Se não estiver utilizando o movimento, você vai indicar onde. A gente e a gente. Ó o exemplo. A gente gosta de estudar. Então, ó. A gente aqui significa que quem é que gosta de estudar? Nós. Nós gostamos de estudar. Então, ele está substituindo aqui o pronome nós. Já nessa outra frase. Rodrigo é agente da justiça. Então, essa aqui, ó. Essa palavra aqui, agente, ele está indicando uma ação. No caso aqui, é a profissão dele, ó. Agente da justiça. Ele faz. É ele que age. Ele não está representando o pronome nós. Então, tem que ser usado com a. A gente. Se não, senão. Você tem que ir ao médico. Se não, não poderá tomar remédio para melhorar a gripe. Se não chover, o time de Regina vai jogar. O senão aqui, ela, essa palavra aqui está indicando o contrário. Você tem que ir ao médico. Se não for ao médico, vai acontecer o quê? Se você não for ao médico, não vai poder tomar remédio. Já esse outro aqui, separado, o senão, está... É uma expressão que ela está dando a ideia de condição, de hipótese. Se não chover, o time de Regina vai jogar. Então, aqui indica uma hipótese, uma condição. E o senão junto indica uma ideia contrária. Ao encontro de, de encontro a. Ó, a frase, vamos aqui analisar. Sua presença veio ao encontro de nossos interesses. Então, a sua presença aqui, ó, ela é favorável, ela é agradável, ela é bem-vinda. Ao encontro de, traz uma ideia positiva. Agora, olha essa outra frase. Sua presença veio de encontro a nossos interesses. Então, não está somando aqui. É uma ideia desagradável, indesejada, contrária. Então, de encontro a, é uma ideia contrária. E ao encontro de, traz uma ideia positiva, agradável. Então, sobre, sobre, o peixe está sobre a mesa. Sobre significa em cima. A moeda está sob o tapete. Sobre quer dizer embaixo. Cedilha. Cedilha é o sinal que a gente coloca debaixo da letra C. Antes do A, O ou U. Para representar o som de dois S's. Por exemplo, aqui, crianças. Se a gente fosse escrever sem saber dessa regra da língua portuguesa, provavelmente escreveríamos com os dois S's, né? Que o C, Cedilha, traz esse som para a gente. Os dois S's. Crianças e resoluções. Acentuação e outros sinais gráficos. Nós temos quatro aqui, que é o acento agudo, o acento circunflexo, o tio e o hífen. O acento agudo, a gente indica a pronúncia aberta da vogal. Já o acento circunflexo, representa o som fechado da vogal. Você, urgência, três. E o tio indica o som nasal da vogal. Botão, não. Parece até que tem a ajuda do nariz para a gente falar essas palavras. E o hífen, ele une palavras e prefixos. Por exemplo, arco-íris, ex-aluno. E de aspas? Nós vimos que as aspas são sinais de pontuação que são utilizados para realçar uma palavra, que ela pode ser estrangeira, pode estar representando uma ironia ou um valor afetivo, e pode também ser utilizada em trechos de textos, de textos ditos por outras pessoas. Por exemplo, como você é educado? Jogou toda a comida no chão. Na realidade, a pessoa aqui queria dizer que essa pessoa era educada? Se a pessoa jogou a comida no chão? Não. Então, está expressando aqui uma ironia. Então, a gente utiliza as aspas. O poema consegue conversar com os corações apaixonados, de João Pedro. Se a gente sabe que a frase não é nossa, alguém escreveu essa frase, nós utilizamos as aspas. E nós podemos também utilizar as aspas sem estar em dupla, tá? Quando esse caso aqui acontece. Se a gente utiliza a frase de uma outra pessoa e lá dentro desse texto tem uma palavra estrangeira. Ou então tem um valor afetivo. Ok? E nós temos também sílaba tônica. Que sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força. Nós temos as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas, nós identificamos essa sílaba oxítona quando aparece, ó, a tonicidade é na última sílaba. Por exemplo, só, fá. Então, vai ser oxítona, que é na última sílaba. Paroxítona é na penúltima sílaba. Lápis. A gente faz a contagem, ó, da direita pra esquerda. Pró-paroxítona é quando a sílaba tônica for a antepenúltima. Por exemplo, mágico. Tá vendo? Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Quando acontece isso, é pró-paroxítona. Artigo definido e indefinido. São o quê? Palavras que colocamos antes dos substantivos para determiná-los ou indeterminá-los. Um pescador muito indolente vivia dormindo. Um pescador. A gente sabe quem é esse pescador? A gente não sabe. Então, no caso aqui, tá utilizando um artigo indefinido. A gente tá indeterminando essa pessoa. Agora, na outra frase. As moedas são de ouros. Todas as moedas são de ouro? Qualquer moeda é de ouro? Não. Se a gente tá falando que as moedas são de ouro, nós sabemos quais são essas moedas. Então, nós estamos definindo esse substantivo que é moedas. E de ortografia, nós temos aqui, guá, guó, gué, gui. A formiguinha desceu pelo tronco da pitangueira. Cascão não agoou as plantas porque tem medo de água. Aí, a gente viu aqui, ó, que nessas sílabas, as palavras em que a letra U não é pronunciada, forma um dígrafo. Por exemplo, formiguinha. O gu forma um dígrafo porque a letra U não foi pronunciada. Formiguinha. A gente não consegue identificar U no gui. Pitangueira. Também, ó, vai formar um dígrafo. Já nessas outras duas palavras, agou. Agou. A gente tá identificando que a letra U tá presente nessa palavra. Então, não forma um dígrafo. E água. Água. O gu também não vai formar um dígrafo porque a gente consegue identificar o som da letra U nessa sílaba. Agora, nós vamos ver o quá, qué, quí. Nós até já trabalhamos essa frase que foi parte de um texto, tá? Que a gente viu na aula. O caracol caminhava tranquilamente a 48 horas. Ele só queria chegar ao topo da árvore quando encontrou a formiga maluquinha. Nessas frases destacadas, nós vamos tentar também identificar o dígrafo. Lembrando que pra gente identificar um dígrafo, a gente vai observar o quê? A letra U não vai ser pronunciada. Quando a gente vê aqui, ó, tranquilamente. A gente consegue identificar o som da letra U. Tranquilamente. Então, não vai formar um dígrafo. Quarenta. Quarenta. A gente consegue identificar a letra U? Então, também não vai formar um dígrafo. Queria. Ó, o Q é U, ele forma um dígrafo. Por que a letra U não é pronunciada? Queria. Queria. Maluquinha. Também vai formar um dígrafo. Por que a letra U não é pronunciada? Temos também o LI e o LH. Eu tenho algumas medalhinhas. E outro nome aqui, julho, que é o nome de homem. E julho, que é o mês. Dá até para a gente confundir, né? Julho, julho. Mas é aí que a gente tem que estudar a ortografia. Por quê? Porque pode confundir. E na escrita, a gente vê que há diferença. Então, nós temos a frase aqui. Reescrevendo essa frase, como é que fica? A professora passou um trabalhinho com LH. Só precisariam achar em casa um jornal velho com LH para levar para a escola. Agora, os finais em ã e ã. Aí temos duas frases aqui. Vamos ler a primeira. Os habitantes dos vilarejos desnorteados fugiram para as montanhas, rogando chuva, mas não havia prece que desse jeito na calamidade. Quando a gente lê aqui essa frase, a gente percebe que esse acontecimento foi no tempo presente ou vai acontecer ainda? Não. A gente identifica que foi no passado, que já aconteceu. Se já aconteceu, a gente utiliza o A e o M no final do verbo. Na outra frase, se o sol inclinamente castigar todos os seres vivos do vilarejo, os habitantes fugirão para as montanhas, para rogar por chuva. Isso aí já aconteceu, essa situação? Não. Pode acontecer. É uma possibilidade. Então, não aconteceu ainda. Nem no presente, nem no passado. Se há uma possibilidade de acontecer, vai acontecer no futuro. Então, se é no futuro, a gente utiliza o ão no verbo. E o emprego do M ou N? Nós temos aqui o M, ó. A gente utiliza o M quando? No final das palavras ou antes de P e B. Então, se você identifica que o M vem no final das palavras ou antes de P e B, já sabe que o N é o contrário. Olha o exemplo, mundo, morango, andar e incêndio. E as palavras com G e J, a gente tem aqui que na realidade é um treino. Você tem que treinar, escrever, fazer leitura para conseguir identificar a diferença na hora da escrita. Aí eu selecionei algumas aqui com J. Hoje, jeito, laje, giló, sujeito, cerejeira, jiboia, rejeição, canjica, gorjeta, traje, sarjeta. E com G, agir, coragem, gengibre, giz, tangerina, gigante, digestão, fingir, fugir, rigidez, argila, gíria, vigília, gesto e dirigir. A gente identifica aqui que é uma semelhança muito grande e dá para a gente se confundir. Então, é a prática que vai fazer com que a gente não erre, tá bom? E essa é a nossa revisão. Desejo para vocês bons estudos.